A CIDADE NO BRASIL As galhaduras são duras, elas fazem diaburas, não é bom de se provar A cor nada vai-te doer e tu vais-te arrepender, não o ter deixado passar Ai que tal marrado levou aquele meu amigo, já sabias que a tua hora de estar na rua é um perigo Foi uma tal aventura, até ficou na filmagem, voou uma boa altura, mas fez boa aterragem Ai que tal marrado levou aquele meu amigo, já sabias que a tua hora de estar na rua é um perigo Foi uma tal aventura, até ficou na filmagem, voou uma boa altura, mas fez boa aterragem O que é isso que está trazendo esse grupo, está trazendo esse grupo, o Oromão E quando digo alguma coisa é possível Olha três Olha três Olha Tive uma rabia de chagas Tive uma rabia de chagas, tive uma rabia de chagas Tive uma rabia de chagas Tive uma fecha A minha vontade era Outro Quebreza, o que você não pode. E que não é o poço, que não é o que você não pode. Olha para ali! Olha para ali! Olha para ali! Tu és o gás bem, Paulo. Estás em cima do muro, só um radinho desta maneira! Já abri! É porque ele não gosta de ti! Nunca pagas uma cerveja lá do Zicóan. Se pagasses uma cerveja, ele estava sem cerveja. Era bom amigo! Quando eles me levarem lá um bode lá para o Portão... Está brincando! Depois de botão-Portão, a Alcatra foi eu! Já está vivo! Quando ele chegar à América... Quando ele chegar à América... Quando ele chegar à América... Eu vou tentar chegar aí com a máquina... Vais partir a máquina... Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Tu apareces e tu vestou! Gostará! Não é sempre que eu! É! Todas as vezes estás tu no vestouro! A cara dele! Essa cara linda está sempre no vestouro! Parece mentidamente! Pior! Já é a ver! E eu estou no quinto touro, estás sempre lá! Eu gosto dessa cara linda! Eu peguei um... Não faço nada! Eu não sei! Não! Eu estou no quinto touro, não sei o que eu! Eu não sei nada! Está a ser de uma ordem! Então? E ele está-te a fumar para te ver... Para toda a América de cerveja que estás aqui? Eu pensei que isso é grande amor! É! É que eu sabia que tu não sabes disso! Com conforto! Se eu não me vi... Eu também fui à praia de... Pocatinhos e lá na Viteusa! Milhaste a pára! Eu sou! Eu só tenho que eles irem uma caixa de cervejas... Que aí está bem! Oh! E falava aí todo o dia! Não, ainda me não! Oh! Oh! E eu também não estou a guerra... É, ah! Eu me disse que não teria seimar se ela lá! É, ah! Acho que é pra mim o boi! Oh! Eu vou te ver! É lá! E ele lá a casa dele, trazia o outro! Ele disse... E ele disse a ele lá... Vem lá o outro! Que é testa-te de pessoa! Vamos passar a ficar com uma linha que é... Ele está se formando! O que é isso? As duas cornes já! É, tá... Eu tenho que ser... O que é isso? A viagem está aqui, não está nada cancelado, agora a Sata disse a minha filha que estava lá para ir gastar dinheiro porque não passas no aeroporto. É a pena a coisa. São os papéis das vacinas. A Sata disse, nós, assim, a vacina. Não está nada, não está nada. O senhor, a Sata disse, não está nada. O senhor, a Sata disse. A Sata disse que tinha vacina. A minha filha não embarca porque tinha vacina. Não tem duas semanas. Se o meu canto, se faz um casto, manda para aí. A minha filha também é aqui para cima. Não tem capacidade. É, não é podem para cima. É, são quatro pontos. É, são quatro pontos. Então, tem que fazer mais quatro horas. Dóis que o Gosteiro vai dar para baixo, tem? Deixa o aqui, vindo. A saída... Só que faz uma leve, ela vem com rit сол. Então, agora, está ficando tão triste e ficou bom. É, é! Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Você vai ali com o Agregar? Este é filho de morte. Eu sei que é o muerto, eu sei frank, e você filho de morlo? Como isso? Obrigado. Que� baja haga 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 lag on top superlяну мам ca ja 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 Mas o Marco vai ter uma aposta com a mãe para deixar o marco de Sambores, aquele marco de Sambores, aquele marco de Sambores, não é? Eu não. Não, é ele, se não vai ajudar a ele. Eu também sou uma pessoa, a gente tem duas pessoas da mulher, não? Não vamos vir como é que é, achei que ia ajudar naqueles. Eu vou lhe ajudar a ter filho ou vai lhe ajudar os outros? Diga-se. 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 Boa tarde, eu sou então imigrante Sim senhor, sou imigrante Há quanto tempo não vêm cá? Estive aqui há dois anos A pandemia quando começou Fui com os retornados Estive de fugir para trás Onde é que o senhor está? Na Calférona? Estou na Calférona, na cidade de New York Ok, e o senhor vê lá o canal? Vejo o canal Ilha 3 Obrigado ao Luís pela oportunidade Que me deu de se entrevistar Hoje E foi um prazer que o senhor pessoalmente Comecia só através do canal O canal Ilha 3 Para mim é um espetáculo Mas eu pessoalmente não presto para nada Pronto, isto cada um Pensa da maneira que quiser pensar Diz-te as mal companhias Pronto, então é lá as minhas filhas As minhas filhas ficaram atrás E atualmente encontro-me cá com a minha filha Estamos cá de passagem Diz-te as mal companhias E tem lá o canal Ilha 3 Diz-te com o Fernando Rodrigues e o Osvaldo Que são duas máquinas Ok, muito obrigado E como isto está na nossa terra Pronto, obrigado eu Pensa a oportunidade Obrigado, oh Jorge Diz-te O que é que vai vir hoje para aí? Tu a que estás de fiscal? Não, estou fiscal aqui Isso faz parte do Conselho de Angra Peraí, peraí É só o Conselho de Angra? É só o Conselho de Angra E graças a Deus Gosto de me encontrar com pessoas amigas É da América, Canadá Olha para isso, olha Já viste? O pastor da nossa ilha O tempo da Rosa Cambada Muitas vezes Estes rapazes não venho na que conhece aqui Andei a acordar com todos de Jó Bim Já viste? Já viste? Seu disparate, oh Esse homem é comum Andei aqui, andei, ajudei o Obrinás Esse homem Na Califórnia andei com todos de João Rocha Agora já testei-vos este alvete Já viste? Tá bom, fui à frente ou era a pancada? Andei sempre ao meio da corda Não, ao meio da corda Não, ao meio da corda Nunca andei, nunca andei à pancada E medo, medo não havia? Não havia, não havia E naquele tempo Grande amido está aqui A corda era outra A pessoa que vê aquele tempo E vê o tempo de hoje Dá vontade é de chorar É muito capinho, não? Não é sem capinhas Uma corda, uma ajuda ao todo E nunca vi uma vergonha igual No meio da corda A gente não andava ali no meio da corda Com as mesias encostadas Não precisava falar os que os outros Era só o sinal da corda Hoje não, hoje é uma vergonha Amigos e amigos já quando escolher Hoje em dia não há amigos Esse homem está lá fora Quando vi, hoje é hoje Um disparate Já? Já emigrei há 41 anos Mas nunca me esqueceu A minha terra E se estás a dar-te para a gente É bom para a nossa ilha E é bom para todos Bom sucesso ao teu canal E que estás de parabéns Ok, já veste? Eu quero te aceito Eu quero te aceito Eu quero te lembrar Não, não é um euro Porque aqui na renta Aqui é que não tem mais ajuda Não é só muita Maria, quem está a fazer para foi? Obrigado Vocês caram um gajo? Obrigado Oi, oi, oi Sua Não, não é um duque 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 Olha, não é Tempo de final e de pés Oi, não é um duque Oi, não é um duque Oi, não é um duque Já estou Choveu aos touros, já estou? Vim aos touros Vim aos touros Vim para o posto da Califórnia Para ver os touros aqui Para ver os touros O senhor conhece o Fernando, é? Conheço muito bem o Fernando Sou amigo dele e sou vizinho dele Ah, é vizinho? O senhor queria as galinhas dele, não é? Queria galinhas para ele, para vender a ele Ah, para vender a ele E coelhos e pinta-cilhos, é? Ah, é? Ele queria perigo É para ele, vai gostar de ver o senhor aqui Talvez Porque ele nunca o entrevistou lá Se não gosta de mim, se não gosta de entrevistou-me Que é o que fez lá um programa só sobre mim Ah, foi? É, e tu está no YouTube, é? Já te veste na América, o Luís? Já estive, não? É, era por um avião, vai se dar... Estava passando na bancária Há cinco anos, cinco anos, é? Sou natural da ONZ, aqui do Brasil Sou natural de São Mateus, da Terra Alta Ok É o caminho de cima de São Mateus, é? Saí daqui com quatorze anos de idade, quando fui para lá Ok, isso, vim É E tu, ah, e aí, tu chamaste-me para mim, a dizer, não sei o quê Então, mas está bom Está bom Não está, deixa eu outro falar Não, está bom No, está bom É até o senhor conheço a que ele É conheço a que ele É conheço a que ele, é boa pessoa É boa pessoa É, boa pessoa É É É Ele tinha uma irmã que era melhor do que ele. É Luís, isto é assim. Um abraço para o senhor. Estás a ver? Eu é que o trouxe, eu é que o trouxe. O senhor é que trouxe numa mala. Fé as cavalhotas. Fé as cavalhotas. Como é que o senhor anda aqui no caminho com essa ideia? Com essa ideia, dou uma treinada com a ideia. Não está? Não está na rua. Não está, mas vai chegar. Estás bom então? É, felizmente eu vou. Estás a gostar de ver isto? É, estou a gostar isto é. Quando fomos para trás agora, vais com uma pena me dão. Estás a ver nada mais para trás. Vou ficar por aí. Vais ficar por aí? É mesmo a sério? É sério, é? Olha, estou tarde. Já não tenho idade de andar para trás por dentro do avião. Mas estás a gostar? Estou. Vais a apanhar estas vaninhas aí? Vou, e vou estar mais para dentro. Olha que eu mandar um abraço lá para os meus filhos, e para o meu cunhado e para muitos amigos que têm lá em nós bandos, de Interloque, Helmar. Ok. Um abraço também para si. Ok, obrigado. Adeus adeus. Adeus adeus. A comida foi muito boa, no Puic, no Puic, em São Jorge, no Puic. E o Puic também gostaste do Puic? Gostei? Tem muito Puic. O Puic é benito, é mais seco, não é? É muito benito mesmo. E o Feial também. Ok. O Feial também é um... Então fizeste um passeio bom? Gostei. Tivemos lá... Tivemos lá em... No Puic, em São Jorge, em casa do Alvarim. Vamos lá ver os teus dele. E em São Jorge, no Puic ficámos em casa sobre o Alvieira. Veio da Batata Doce. Tu já vi que aquela... O direito que fez não saiu bem. Já vi? Não, não vi, não vi. Não, a internet foi abaixo duas ou três vezes. Não, não vi. Porque as não têm fibra. Qual? No Poque? No Poque, no Poque. No Poque, no Poque. Para quê? São muito bonitas pessoas gostarem muito. Ah, sim? Um baguete de rios. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok. Tá bom, olha, faz lá, vai dar um alô lá para a nossa gente lá para a Califónia, para o Fernando, para o Oswaldo, para aquela gente lá. Ok? Um abraço para ti. Igualmente, igualmente. Muito obrigado. Oi, olha aí, irmão. Não é deis nada, não é só o Luís? Olha só o Luís. Não é 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 só o Luís. Está bom. Um abraço para a América e para o Canadá. Também um abraço para a América e para o Canadá. Ok. Para o meu irmão e minha irmã, as irmãs e minha irmãs. Viva os todos! Este é uma alegria. Aja saúde! Aja saúde! Viva vocês! Viva os todos! Se o pessoal dá um canadá ou dá um mestre? Não, viemos que somos de cá. Este é o natural daqui. É o natural daqui? Sim, sim. Ok. Isto é tudo meus pedrinhos. Ah é? Ok. Ok. Agora... Já tens que orar. Já tens que orar. Já tens que orar. Ah. O sol não deixa ver-me estranho. Está a fumar. Ok. Já não. Haja saúde. Haja saúde. É só o Luís, tudo bem? Faz aqui uma entrevista. Se faz isto aqui da Ribeirinha e tem tronco. É que já conheço. Ah já fez um outro dia? Já fiz. Sim, sim. Ok. Adeus, Adeus. Adeus Luís. Olha agora. Olha aí para a Mirna. Gostei-te aí para a Florda. Ok, para a Florda. Está no final das três. Está quase. Está quase lá. Está. Está. Onde estás? América, Califórnia. Califórnia. Sim. Estou aqui com os férios. Ok, então já está? Estou aqui com os férios, sou a fila José Rocha e estou aqui com os férios. Ok. Obrigado a minha irmã, você vai para a California, um pouco mais rápido. Ok. Tchau. Tchau. E que tal? Está a linguiça dessa bronze? Está. Está muito boa. Estás esse meu? Sim. Ok. Obrigada. Tchau. Estou já às três da tarde, por causa da Anitta. Alô! 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 Não sei se os imigrantes são bons ou não. Sei, sei. Ok. Tu estás bom. Estás com caradilho. Eu quero mandar um abraço para o imigrante que é o João Galardo que está em New Bedford. Ok? Ok. Ele fica todo contente quando vê a tua filmagem, ele diz logo o João Abobó. Ok. Ok. Estão a gestão natural? Maravilha. Já vai? Então diz-lhe qualquer coisa. Ok. Graças-me. Mande-nos as coisas lá, mande um beijinho para ti. Uma, eu não estou para ninguém. Ok. A polícia tem que aparecer. Eu quero uma chave a mim. É verdade. Como é que estão? Estão a gostar da tourada? Estão a gostar da tourada? Estão a gostar de bem. Estão a gostar de bem. Estão a gostar de bem. Olá! Como é que estão o senhor? Está tudo bem? Está tudo bem? Aqui também está tudo bem. Eu já vejo que já devo ver isto. Eu gosto de fazer umas partidas de vez em quando. Está aqui a praíso. Estão a gostar de bem. É verdade. É verdade. Está tudo bem? É verdade. Viva a terceira. Ok. Ok. Vai. Estão a gostar. Estão a gostar? Estão a gostar? Estão a gostar? Olá, como é que tu estás? Olá Luís, tudo bem? Claro, quem é que não gosta? Fui criada nisto, não achas? Vamos acabar por ficar cá. Talvez daqui uns aninhos, agora ainda não. Agora ainda não dá, não. Vamos ver daqui uns anos. Ok, bye bye. Bem ali. Oh, quantas pragação na passagem? Aqui é que é que a gente viu a fazer isso. Você está lá de baixo do Luís? Não é que tu é que tu vai fazer isso? O chapa-se. Vou calpar a saída toda sua. É que você ficou cia-la, não é? Eita a ficar com a risa, não é? É que tu é o cara de casa. Aplausos 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 Má vai ele O chefe da Toral Eu estou bem na cimola Estou a querer aquele fonte? E em Tronto, para nadar? Há quantos anos não vinha cá? Desde 2019. Ou então não foi há muito tempo? Geralmente vinha cá todos os anos, agora a pé de mim já fez muito tempo em casa lá há 200 e 30. Sou a natural aqui de Rumi? É sim, sou a natural da terceira, mas sou a de São Pedro. São Pedro de Angra? De Angra, mas nasci em São Pedro. Ok, está a questão da natural? Muito bem, mas creio que foi hoje a semana. Como é que estou? Isso não te fez chamar. Ok. Você tem famílias para nadar? Como? Tem famílias para nadar? É, está. Minha filha, porque não tem tempo a ver o canal, mas está lá, amigo. Família não está muito, mas tem muitos amigos. Ok. Estou a ver o canal lá? Sim. Estava a gente a procurar por causa da Praça do Guado. A Praça do Guado é uma coisa certa. Há uma história engraçada. Foi-se logo quatro, seis idos, que a primeira mulher que tinha falecido aqui na terceira. E me disse, é impossível. Eu ainda vi o Domingo na Praça do Guado, na Sem Macho. E me disse, e deixas estar que a investigada, depois que foi a trabalhar, depois que estive a trabalhar, a primeira pessoa que fui, foi o primo na Praça do Guado. É de ser entrevistado. Foi o Guado que disse que o homem estava vivo. Ok. Muito obrigado. Nada. Não sei se eles vão esconder... Eles vão esconder, a primeira vez está vazada. Não tem ouvidos. Não tem ouvidos. people are moving. Aí está aqui. Não sei se eles vão agarrar... Ela vai seguir agora... Obrigado. 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 Ela é do Pico Nunca tinha vindo de cá a ver uma torada Vim aqui de Santos Estamos já a torres no Pico Agora já não O que é que aconteceu? Para não acompanhar Ele era o Presidente da Tertúlia Olha que bom A galera está a poupir A galera que disse o Pico Está a poupir Ei puxei 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 Eu não nasci. Meus avós, meus bisavós, meu pai nasceu aqui. Eu já nasci na Vinha Bravo. Ok, mas o senhor gosta sempre de vir aqui ao Vamingo. Ah, isso. Enquanto eu fui a Viva, é a casa dos meus avós que eu sempre adorou e vinha para aqui. Agora a casa é minha, portanto... Filha por Noriço, vá. Noriço. Enquanto eu fui a Viva. E tenho uma filha casada no Vamingo e ainda me chama Mar. Ok, então o senhor teve que fazer aqui o quinto turno, não é verdade? A gente faz todos os olhos e agora quando for para Agosto, para a Festa de Verão, a gente torna a fazer igual. E todos se ajudam aqui, porque o meu filho é casado com a filha do António, do Lali. E depois fazem todos a festa aqui. Ok, muito obrigado, senhor. Tenho convidado por vir aqui. E para a próxima, há de ter um gore aí ali, se gostou de lá. Obrigado, obrigado. Vou ver. O que é que a gente fica de feitos? A senhora é a dona da quinto turno. Eu não sou do quinto turno. Não é? A senhora não é da quinto turno? Não, não. Não sou do quinto turno. Aquela que é o dono de turno. E quem é que o forrou? Eu! Se eu estava posto, está muito ao pé, muito ao pé, mais longe. Mais longe, mais longe. Pronto, está bom, mais para trás. Mais para trás. Mais para trás. Vejo que eu nascemos nés. Ok. Até a próxima senhora. Até a próxima senhora. Até a próxima. Até a próxima senhora. Até a próxima senhora. Até a próxima senhora. Até a próxima senhora. Ok. Olha o senhor Otão. Outra vez. Eu já te vi em toda a banda. Vim toda a banda. Em São Jorge, no Pico da Uves, no Quinto Tour que nunca te tinha visto. Oh, é a primeira vez. Que dizes de tudo? Este é o melhor de todos. Este é o melhor para ir para a praça. Para a praça. 450 kg. Os motores vão para me ter farto. Ok. Um abraço para ti. Quando é que vais embora? Eu vou embora. Como é que vai? Ah, tu vais ver o São Joãoinho? Sim. Tu ainda vais numa marcha. É para as-me convidarem e eu vou. Até para o ano vais na marcha do canal Ilha 3. Não há problema nenhum. Está feito? Está feito. Um abraço para ti. Ok. Vamos falar com a dona de Estouro. Está bem? Boa tarde senhora. Está boa. Como é que vai isto? O melhor que Deus deixa, não é? Exatamente. A senhora gostava de ter este quinto tour lá no São Reino da Rua. Eu gosto mais dos meus quatro. Gosta mais dos seus quatro? Sim. Este faz mais que mal à gente. Exato. Exato. Este é engraçado, provoca convívio, mas quando vem o autorado não é por causa do quinto, é por causa do quarto. Já também. Ok. Obrigado. Uma boa hora. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.